Imagine 3.700 caminhões carregados de sal, quase 15 mil toneladas. Essa foi a quantidade de sódio retirada de alguns alimentos industrializados desde 2011. A meta agora é chegar a 2020 com 28 mil toneladas e meia de sal a menos nas prateleiras dos supermercados. Quando se pensa em café da manhã, não é difícil que os cereais matinais venham à mente. O que muita gente não sabe é que esses produtos, apesar do sabor doce, têm alto teor de sódio. E os cereais não são os únicos. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm sódio em sua composição. Aline é nutricionista e diz que o ideal para uma alimentação saudável é a pessoa optar no dia a dia por alimentos mais naturais e não processados. Se você conseguir consumir alimentos mais in natura, que a gente considera frutas, verduras, alimentos preparados em casa, você vai conseguir reduzir muito a quantidade de sódio que você ingere. Outra dica é sempre ler os rótulos dos produtos e comparar. É melhor prevenir e curar depois. Então é uma maneira de evitar os males que possam vir depois. A quantidade de sal consumida pelos brasileiros é muito superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é ingerir até 5 gramas por dia, mas nós consumimos mais que o dobro, 12 gramas segundo dados do IBGE. O sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação. Para reduzir esses índices, o governo assinou em 2011 um acordo com a Associação das Indústrias da Alimentação para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos processados. Os resultados das três primeiras fases do acordo foram divulgados nesta quarta-feira. As maiores reduções de sódio foram nos temperos, nas margarinas e cereais matinais. Nas três fases do acordo, cerca de 14.800 toneladas de sódio foram retirados dos alimentos industrializados. Isso equivale a mais de 3.700 caminhões carregados de sal. Todos os recursos públicos gastos em alimentação atenderão o protocolo de alimentação saudável e evidentemente as pessoas sabem que precisam cuidar da sua saúde. O sobrepeso atinge 53% da população brasileira e nós precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas futuras gerações e faremos isso dando a eles alimentação saudável. A quarta etapa deve ser divulgada em 2017 e vai incluir produtos embutidos, como salsichas e presuntos. A partir de agora, o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação iniciam discussões sobre uma nova parceria, desta vez para reduzir o açúcar nos alimentos processados. É um desafio para reduzir o açúcar é maior porque a matéria-prima que é utilizada já vem com açúcar natural dos produtos. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e por isso o nosso cuidado em iniciar o protocolo quando já existirem, vamos dizer, mecanismos previstos de como proceder a essa redução. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e mais apurado e mais apurado e mais apurado.